É salutar que esteja essa transição, esse diálogo entre o Paulo Guedes e o provável futuro ministro Fernando Haddad se dê da melhor forma possível, isso passa uma boa sinalização ao mercado também, porque exatamente numa área sensível, numa situação de crise que a gente está vivendo, com questões fiscais mil, ter uma briga aberta, numa sucessão, imagina se o ministro Paulo Guedes estivesse emburrado onde birra, que nem o presidente Jair Bolsonaro está em silêncio, sem querer se manifestar, ia ser muito ruim, ia passar uma mensagem muito ruim para o mercado, uma situação que já está sensível e seria até piorada. Então é importante que esteja havendo esse diálogo civilizado em eles. É claro que falta mais informações, e é claro que também não dá para apagar tudo o que aconteceu em quatro anos de Paulo Guedes, mesmo com os maiores esforços civilizatórios do atual ministro da Economia. O Joel falou bem sobre a questão de como foi o mandato do Guedes, do que ele fez, do que ele deixou de fazer, do que ele tentou. Vamos lembrar, o ministro Paulo Guedes agiu como um peixe nos últimos quatro anos, morrendo pela boca, né? O Paulo Guedes criticou empregadas domésticas indo passar férias na Disney, falou não, passa férias e cachoeira do Itapemirino, Espírito Santo, criticou filho de porteiros que estavam chegando à universidade, tendo fiéis, sem ter, segundo ele, qualidade para tanto, reclamou que o brasileiro estava vivendo muito, e isso seria um problema para a Previdência Social, reclamou, chamou de parasitas funcionários públicos, né? Ele, o ministro Paulo Guedes, deu uma série de declarações terríveis, inclusive, na eleição, no segundo turno da eleição, uma parte do bolsonarismo culpou o Guedes, né? Por uma série de fontes, de notícias negativas, que certamente retiraram votos de Bolsonaro, como aquele estudo para desvincular da inflação, o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias, ou mesmo quando ele também invasou aquele outro estudo para retirar, para diminuir os descontos da classe média, as deduções do imposto de renda, ou aquela declaração do Paulo Guedes, desastrosa, numa entrevista, numa depoimento, dizendo que o governo Bolsonaro rouba menos que o governo Lula, ou seja, naquele que falou que roubava, não roubava, ele falou que roubava menos, depois se corrigiu e já era. O ponto que é o seguinte, só para finalizar, muito se falou do Paulo Guedes, que ele era a âncora pragmática e realista do governo Lula, e o ministro Paulo Guedes provou-se nos últimos quatro anos que, na verdade, é tão bolsonarista, ou é um dos principais ministros bolsonaristas da esplanada dos ministérios, compartilhando com o presidente da República uma série de visões, né? A gente espera que, não importa quem assuma, provavelmente Haddad, mas qualquer outro nome que não está fechado ainda, assuma o ministério no ano que vem, tem um pouco mais de sensibilidade com relação aos pobres, sensibilidade que Paulo Guedes não teve, ele mesmo falou que um auxílio emergencial no início da pandemia com 200 reais resolveria o problema das famílias, o que é um absurdo, né? Acabou se pagando 600 graças ao Congresso, que tenha mais sensibilidade com os pobres, que tenha mais conexão com a realidade, e que não tenha milhões de reais depositados em paraísos fiscais.